Música Olá, sexta-feira 12 de abril, muito bom dia pra você de casa, bom dia pra você também, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Clouto, ótimo dia pra você que tá acompanhando aqui o 6 Horas Notícias e já tá ansioso esperando pelo que a gente vai trazer hoje pra você. Não se esqueça de ligar, de mandar sua mensagem, mandar seu vídeo, porque hoje é sexta-feira e a gente tem o nosso Já Acordei, contando com você, contando com a criançada que tá indo pra escola, todo mundo que tá saindo pro trabalho. Rapidamente, antes de a gente trazer as notícias de hoje, dessa manhã de sexta-feira, vamos dar uma conferida no trânsito? A gente vai lá pra Bolevar, Álvaro Maia, onde a gente vê que o trânsito tá bem tranquilo, nesse momento são 6 horas e 2 minutinhos, trânsito ainda preguiçoso, os carros agora que estão saindo de casa, a bicicleta já saiu, viu Juliano? É verdade, tem bastante aí, espaço pra estacionar, olha só, vagas aqui, quem precisa trabalhar, ou seja, quem precisa vir pro centro, tá tranquilo ainda. Por enquanto, 6 horas e 2 minutos, tem que sair um pouquinho cedo pra não enfrentar o trânsito carregado, vamos aos destaques de hoje? Vamos aos destaques de que vai ser notícia hoje, aqui no 6 Horas Notícias. Quadrilha especializada em roubo e venda de veículos adulterados é presa. Polícia prende mulher que era considerada o braço direito do traficante Zé Roberto da Compensa. Em Presidente Figueiredo, moradores que vivem na sede do município podem ter o fornecimento de água interrompido. Corte do Tribunal Regional Eleitoral julga em procedente a acusação contra o ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, de ter utilizado um oficial da Polícia Militar para fazer campanha dentro de presídio. Autoridades do Amazonas participam em Brasília de um seminário sobre a Zona Franca de Manaus. IML divulga laudo que determinou a causa da morte do lutador de MMA, Matheus Fernandes, e levanta alerta sobre a falta de fiscalização nos eventos esportivos de Manaus. Semana Santa se aproxima e muita gente já vai pensando onde comprar o peixe mais barato para o almoço com a família. O Faixo Clube faz seu último treino para o jogo de sábado contra o Manaus, no Estádio da Colina. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. A gente já passeou ali pela Boulevard Álvaro Maia com imagens ao vivo da rua, da avenida, né, para trazer como é que está o trânsito para você que tem do outro lado se programando para sair de casa. A gente agora vai passear pelo Waze. Vamos lá, coloca para mim o Waze para saber como é que está a cidade. Só a Altaz Mirim está com uma pequena retenção ainda. Nesse momento você acompanha aqui a Altaz Mirim, ó, e vê que as ruas adjacentes não estão retidas, não estão com retenção. Fluxo tranquilo a essa hora da manhã. Mas a Altaz Mirim, como sempre, está com o trânsito um pouco pesado. Nesse trecho que você está vendo aqui da mãozinha, olha, ali entre a Rua do Careiro, Rua Barreirinha, na Rua 2, Rua 3, esse trecho aqui nessa extensão da Altaz Mirim está com a avenida um pouco retida. O resto do mapa você vê que ainda está branquinho, sem nenhuma retenção vermelha. Alguns trechos aqui de garapés na cor azul, você confere aqui, que é característica aqui da nossa cidade. Tem um pouquinho ali da Efigênio Salles, ali, ó, ali na avenida Efigênio Salles, você vê também um pedacinho de retenção no sentido centro-bairro, que é aquela saída ali da Cosme Ferreira. A gente sabe que sempre fica um pouquinho retido o trânsito ali, por causa daquele afunilamento da avenida. Mas a gente sabe que é só esse pequeno trecho, depois a avenida segue sem muito trânsito, tá? E a gente está vendo ali também o trecho, como sempre, da General Rodrigo Otávio, quando sai da bola do coroado ali, o trecho quase em frente à Ubra ali, quase em frente ao FAM. Ok, então o trânsito está tranquilo por enquanto, mas a gente segue monitorando para você ficar por dentro e não pegar um engarrafamento muito pesado nessas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Juliano. Ontem o IMR divulgou o laudo que determinou a causa da morte do lutador de MMA, Matheus Fernandes Correia Dias, e levantou um alerta sobre a falta de fiscalização nos eventos esportivos que acontecem aqui em Manaus. O laudo que aponta as causas da morte de Matheus Fernandes Correia Dias de 20 anos já está pronto. O exame mostrou que o lutador morreu por uma lesão crânio-encefálica. Já o laudo toxicológico deu negativo para o consumo de entorpecentes. Matheus passou mal durante um torneio de MMA para amadores, o Remulus Fight Night, no centro de Manaus, na noite do dia 30 de março. Ele sofreu três paradas cardíacas, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. A morte do atleta levantou um questionamento. A regularização para a realização desses eventos esportivos. Para o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, é necessária a criação de regras já estabelecidas para realizar eventos como este. Além de organizar o evento, o espaço físico, capacitar a arbitragem, eles também exerçam algum tipo de supervisionamento nos atletas, inclusive com políticas antidopings, para controlar o estado de saúde dos atletas que praticam a modalidade e, obviamente, mantê-los todos no mesmo padrão, para evitar que um tome um tipo de suplemento que venha deixá-lo com uma capacidade física melhor que um outro. É preciso ficar atento aos requisitos necessários e obrigatórios em um evento de lutas, segundo o secretário da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas. Agora, por parte da federação, da entidade que está organizando, para resguardar e para cuidar da saúde do atleta, a gente coloca um médico, enfermeiros e ambulância no evento. O evento tem que dar a parte da saúde, não é só também que a gente tem deveres e tem obrigações também com o atleta, com a família. Então, o atleta poder ir lutar, a mãe, o pai, a família, ficar tranquilo em casa ou poder acompanhar com segurança. Em Manaus, não existe lei municipal para atletas, mas as comissões técnicas seguem a Lei 9.615, de 24 de março de 1998, conhecida como Lei Pelé. Ela dá segurança ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto à sua integridade física, mental ou sensorial. A lei está vigente, mas não existe qualquer tipo de fiscalização para a realização de torneios de lutas no Amazonas. Cada organizador é quem cria suas determinadas regras para o evento, como uma espécie de contrato. Cabe ao atleta aceitar ou não. A fiscalização não existe. Isso aí, eu sou bem claro, porque a gente faz evento há mais de 20 anos e, sinceramente, eu nunca vi fiscalização quanto à parte da saúde. Só que aí a entidade tem que ser consciente e responsável. Bom, aí a questão de fiscalizar a lei cabe ao Ministério Público do Estado, do Amazonas, na sua função custo-les, ele é o fiscal da lei, e verificar o cumprimento, principalmente do ponto de vista da segurança dos atletas, se esse tipo de modalidade está sendo praticada em obediência às exigências legais, sobretudo do ponto da segurança dos atletas, de modo que o descumprimento disso pode até ensejar uma responsabilização tanto civil como criminal daqueles que os descumpram. Olha só, que desfecho, Juliano Conto. E aí cada associação, cada evento cria a sua regra. A regra pode ser qualquer uma, então? A regra pode ser matada também, né? Porque pode ser qualquer uma, né? Exato, e foi exatamente o que aconteceu aqui, obviamente, tirando a excludente que é característica do torneio de luta, que, obviamente, o outro lutador não vai ser condenado a nada, porque os dois assumiram o risco quando entraram no octógono, nesse caso aqui. Agora, sabe o que me chama mais atenção? Existe uma lei sem fiscalização. Por que o Brasil funciona desse jeito? Nós estamos falando de um rapaz, um jovem, que veio do interior do Estado para a capital, em busca dos seus sonhos, da realização dos seus sonhos, de ser um grande lutador de MMA, e esse sonho foi tirado porque organizadores não atentaram aos cuidados mínimos para garantir a integridade física desse atleta. Olha só que absurdo isso, Juliano Conto. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você que é atleta, boicote. Essa é a palavra. Se tem organizador que não está tomando conta de você direito, está fazendo tudo a ferro e fogo por causa da remuneração que essa luta vai dar, porque nós estamos numa fase de todo mundo apaixonado por MMA, todo mundo assistindo a grandes lutas. Nós já passamos pela fase do boxe, em que o boxe também era o grande achado na época. Nós éramos apaixonados pelo boxe. E o brasileiro vive de paixões. E nesse momento nós somos apaixonados pelo MMA. E os jovens têm seus sonhos. Os sonhos de chegarem a ser grandes lutadores. E, infelizmente, os organizadores desses eventos é que têm que cuidar da saúde deles. Olha só, a gente acompanhou esse caso. Eu fui até o município de Iranduba, onde mora a família desse lutador aí. A gente conversou com a irmã dele desde o começo, faz três anos mais ou menos que ele entrou para esse ramo da luta, que ele sempre consegue os primeiros lugares. Conversei com um professor que treina ele também. Falou que tinha um caminho brilhante aí pela frente. Levantou-se a questão de ele ter usado drogas, de que ele era usuário de drogas. A família disse que contesta isso, que ele nunca foi usuário de drogas. O treinador chegou a contar que, no passado, ele poderia ter usado e utilizava o esporte para sair do mundo das drogas. Mas a gente tem agora o laudo do IML, que atesta que a causa da morte não tem nada a ver com o entorpecente. Foi a pancada. A gente tem até as imagens aqui do momento em que ele leva a pancada. E ele fica imóvel ali no chão. Ficando uma crise convulsiva. Exatamente. Ele teve uma crise convulsiva. Isso foi determinante aqui no momento em que ele cai. Isso foi determinante para que isso tenha causado a morte dele. Então a gente já tem o laudo do IML. Agora também fica o nosso questionamento aqui das associações esportivas. Já que não tem essa fiscalização, as associações podem reivindicar isso, principalmente junto ao Ministério Público. E o lutador precisa entender. Não participe de competições que não tem, pelo menos, ambulância, que não tem alguém ali responsável para realmente lhe dar o atendimento efetivo. Não aceite, porque olha só o que pode acontecer. Uma confusão entre duas detentas movimentou o presídio feminino na noite de ontem, aqui em Manaus. E a gente vai acompanhar com o Valdir Adriano, que conta essa história. É isso mesmo. A confusão foi por volta das oito e meia da noite, desta quinta-feira, no Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica no quilômetro 8 da BR-174, zona rural de Manaus. Conforme informações repassadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, duas detentas iniciaram uma discussão dentro do setor de isolamento da penitenciária. Elas começaram a discutir e aí uma delas estava em posse também de um objeto perfuro cortante, no caso, uma escova de dente afiada. Essa detenta foi separada pelo Grupamento de Intervenção Penitenciária, o JIP, que foi criado exatamente para agir em situações desse tipo. E ela deve passar por uma disciplinar, uma medida disciplinar feita lá pela própria unidade prisional. O fato é que essa confusão causou aí, inclusive, que o grupamento especializado da Polícia Militar fosse acionada, o choque, a ROCAM e também a Força Tática. Mas tudo não passou de uma confusão primária, em princípio de um motim, dentro de duas celas desse setor de isolamento de lá da penitenciária feminina. Eu volto com você, Estúdio. Olha, um homem não identificado foi executado aí com vários tiros, na tarde da última quinta-feira, em um posto de gasolina na Azul Noeste da cidade. É isso mesmo. Segundo informações de pessoas que preferiram não se identificar, um HB20 prateado chegou e estacionou aqui em frente a esta loja de conveniência localizada nesse posto de gasolina, na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã. Neste carro, haviam três pessoas. Um homem que foi executado e mais duas pessoas que não foram identificadas. Mas logo em seguida, chegou uma motocicleta. Este homem saiu do veículo e esses dois motociclistas que chegaram aqui no local acabaram efetuando diversos disparos de arma de fogo contra o homem que veio a óbito aqui mesmo, no local. E esse crime tem sinais de execução, pois nada foi levado do homem. A polícia já chegou aqui, isolou a área e já inicia as investigações. Fica agora em cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para elucidar mais este caso de homicídio aqui em Manaus. E olha só, um homem considerado pela polícia de alta periculosidade foi recapturado. Ele já tinha sido preso em 2018 e fugiu do sistema prisional dois anos depois. Na tela do computador, uma extensa ficha criminal. São roubos, furtos, tentativas de homicídios, entre outros. Um homem extremamente perigoso, identificado como Bruno Ferreira Reis, de 33 anos, mais conhecido como Caveirinha, que foi preso na tarde desta quarta-feira. Ele foi condenado a seis anos por um homicídio tentado, que ocorreu no ano de 2008. Na data de ontem foi dado cumprimento a esse mandado. E ele também responde, está respondendo aqui no bairro, aqui no 9º DIP, pelo delito de roubo. Seria um assalto que teria ocorrido no dia 5 de janeiro, na rua José Romão. Recapturado, Bruno vai voltar para o sistema prisional do Amazonas para cumprir o resto da pena a qual foi condenado em 2008. E agora, também será investigado pelos novos crimes cometidos recentemente. Uma quadrilha especializada em roubo e venda de veículos adulterados foi presa. Parte do dinheiro arrecadado era com a fraude e era repassado a dois condenados da justiça. Um deles, responsável pela morte de um policial militar em 2015. Vamos ver na reportagem. A quadrilha era especializada no roubo e na adulteração de veículos. Rafael Souza da Silva, de 32 anos, e José dos Santos Santana, de 30, foram presos em flagrante. Eles estavam em uma oficina no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Andresa Costa de Oliveira, de 23 anos, e Rátio El Pereira Alencar, de 30, eram os responsáveis pela venda dos carros roubados. Parte do dinheiro arrecadado com a fraude era repassado a dois condenados da justiça. Um deles, responsável pela morte do policial militar Afonso Camacho Dias, em 2015. Tomamos conhecimento de que se tratava de uma quadrilha especializada em roubos de veículos, adulteração de sinal, receptação e, inclusive, tráfico de drogas. Onde, nessa quadrilha, existem dois integrantes que se encontram custodiados na unidade prisional do Puraco Aquara. E, de lá de dentro dessa unidade policial prisional, eles comandam todo o esquema criminoso, determinando quais os veículos devem ser roubados, para onde devem ser levados e para quem devem ser revendidos. Os policiais civis também prenderam Yuri Neves Pessoa de Lima, de 27 anos. Era ele o responsável por efetuar o roubo e entregar para a quadrilha. Na ação policial, outros veículos roubados também foram recuperados, além de três poções de maconha tipo skunk. Os cinco elementos detidos estão à disposição da justiça. Policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros prenderam a mulher que era considerada o braço direito do narcotraficante Zé Roberto da Compensa e outros três soldados do tráfico. Davi Salles Pereira, Jaqueline Cardoso, Matheus Silva e Mike Jonathan foram presos na manhã desta quinta-feira, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. A prisão foi efetuada depois de uma operação coordenada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A ação foi deflagrada com o intuito de prender Cleusse Johnny Pereira da Silva, mais conhecido como da Índia. Ele é gerente do tráfico que atua naquela região da Compensa. Mas como ele conseguiu fugir por ter acesso às câmeras de segurança ali do local, a polícia conseguiu prender a sua mulher e mais três soldados que vendiam entorpecentes em via pública. Hoje tivemos desde cedo na área, fizemos o cerco e conseguimos prender a esposa do da Índia, o primo dele e outras pessoas que fazem parte da associação criminosa que ele pertence. Temos agora, já tínhamos a qualificação dele, já está com prisão temporária decretada. No local, foram encontrados materiais com uniformes de times patrocinados com o dinheiro do tráfico, drogas, fotos do procurado com a mulher e quadros de palhaço que fazem uma alusão aos criminosos que matam policiais. Quando nós adentramos no beco, percebemos que o beco é todo monitorado por certas pessoas. Algumas delas fazem a segurança, outras fazem a venda da droga. Então, cada um tem a sua participação no tráfico de droga e, consequentemente, posteriormente, no homicídio. Alguns deles recebem ordem do da Índia para matar as pessoas. Então, ele é o nosso principal alvo, assim como outros já identificados, e futuramente, logo, logo, estaremos prendendo essas pessoas e apresentando para a sociedade. O criminoso, conhecido como da Índia, permanece foragido. Ele é um dos homens de confiança de Luciano e Zé Roberto, que são pai e filho, líderes do tráfico em Manaus e permanecem presos. O quarteto foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E a gente segue aqui com o Seis Horas Notícias, trazendo informações para você que está acompanhando aqui o programa e, principalmente, vamos fazer agora notícias de polícia, mas do interior do estado. Vamos ao giro de notícias do interior. E torturaram um idoso de 67 anos durante o fim de semana. Na delegacia, o trio informou, a vítima informou que havia dinheiro em casa, que o trio chegou lá para poder fazer esse roubo, esse furto, e aconteceu em São Francisco do Baúna, em Alvarães. Denúncias anônimas levaram ao trio. Segundo a vítima, os infratores queriam roubar a quantia em dinheiro e chegaram a jogar gasolina no idoso de 67 anos. Segundo a vítima, eles torturaram o idoso até quase a morte. Os infratores foram autuados por roubo e agressão e ficarão à disposição da justiça. Vamos fazer também notícias lá de presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Moradores que vivem na sede do município podem ter o fornecimento de água interrompido. É que a empresa que fornece água no local reclama da falta de pagamento da prefeitura. Presidente Figueiredo tem 35 mil habitantes, segundo dados do IBGE do ano passado. 60% dessa população reside na zona rural e os outros 40% na sede do município. Aqui o abastecimento de água é feito por meio dessa fonte natural, que por mês libera 114 metros cúbicos do líquido. A empresa que fornece água para o município está sem receber o pagamento mensal firmado com a prefeitura. E por esse motivo ameaçou cortar o abastecimento. A nossa intenção é que a corrupção não fique sem água. Então a gente vai aguardar o contato do prefeito para saber o que a gente pode resolver de hoje até segunda-feira, quando o contrato encerra. O caso preocupou a Câmara Municipal, que fez uma audiência pública para discutir se a prefeitura deve continuar com o contrato de captação de água da fonte ou não. A gente vai determinar que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acompanhe a elaboração desses contratos e essas negociações. Mas de acordo com o representante da prefeitura, a população pode ficar despreocupada que não vai faltar água. O que nós temos que encontrar são novas formas de fornecimento de água, para que quando nós tenhamos a necessidade de fazer, por exemplo, uma manutenção preventiva no poço, a população não fique sem água. Então eu quero tranquilizar a população figueridense que nós não ficaremos sem água em momento nenhum. Segundo os dados do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos aqui de Presidente Figueiredo, o município possui 4.913 ligações cadastradas. Desses, 80% é abastecido por uma fonte de água mineral e apenas 20% é abastecido pelos três poços artesianos. Segundo o diretor do SAAI, há um projeto de perfuração de mais três poços artesianos no município para atender a população. E que o contrato deverá ser renovado até a conclusão desses poços. E para encerrar o giro de notícias do interior do estado, vamos a Parintins. O cartório eleitoral está chamando os eleitores para fazer a biometria. O prazo termina no próximo dia 24. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia os parintinenses que moram na capital do estado. Recomeçou aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral o trabalho de biometria para os eleitores da 4ª Zona Eleitoral. Além da biometria, o cartório da 4ª Zona Eleitoral realiza este ano um trabalho de revisão dos títulos eleitorais. O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, disse que o prazo termina no próximo dia 24. Mariano disse que o eleitor que não fizer a biometria terá o título cancelado. A penalidade inicial é a perca do direito político, porque o título será cancelado. Ademais, há implicações no CPF do cidadão e o CPF gera uma série de consequências, como a conta do banco, a Bolsa Família. Parintins é a maior zona eleitoral do interior do Amazonas. Tem 68 mil eleitores. Desse total, 15 mil eleitores ainda não fizeram a biometria. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupirabarana. Márcia, Juliano. Obrigada, obrigada, Tadeu de Souza. Agora eu vou chamar Juliano Couto para a gente poder conversar com a Meisha Pema, que agora sim ela vai entrar em definitivo, trazendo as informações de polícia, né Juliano? Vamos lá, tenta chamar ela ao vivo agora para trazer as primeiras informações de polícia para a gente. Meisha, bom dia para você. O que você traz aí para a gente? Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais dessa sexta-feira porque a Lorena de Souza Moura, de 22 anos, suspeita de ser autora do latrocínio dado esse ano no bairro São José, zona leste de Manaus, teve a sua prisão convertida em preventiva. Ela que já havia sido condenada em 2016 por um roubo ocorrido em 2015, mas respondia em liberdade condicional, será encaminhada para o centro de detenção provisória feminino na BR-174. Ela diz que quem atirou em Deiziane foi o comparsa dela que já morreu. E agora presta atenção nessa ocorrência que eu vou trazer Juliano Márcia, porque ela é bem inusitada, viu? Um pedido de casamento dentro da delegacia. Eu vou pedir para o Gisele subir o som aí de marcha no piscial para me dar essa ocorrência. Olha, o casal foi preso. Ele suspeito de assaltar o ônibus na M-010. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. E quando chegou lá na delegacia, lá no 6º DIP, o menor se ajoelhou e pediu a Kathleen de Souza Silva, de 18 anos, em casamento. É isso mesmo. É para acabar, hein? Uma pena, Juliano Márcia, que os dois não vão poder comemorar juntos, porque ficaram presos depois de assaltar o ônibus lá na M-010 e já estão à disposição da Justiça. Essas foram as ocorrências policiais dessa sexta-feira, Juliano Márcia. Eu já quero desejar um ótimo final de semana a vocês e a todos os nossos telespectadores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, bem. A gente vai ouvir. Eu preciso ouvir isso, até porque eu quero saber a resposta da moça. Que história é essa? Os dois estão. O menor apreendido, ela presa, e aí o menor se ajoelha para fazer um pedido de casamento. Vamos ouvir. Coloca aí no ar para mim. ...de ela em casamento. Olha a situação. Ele é de menor. Vê aí se ele aceita, olha só. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu aceito hoje na saúde, na tristeza, na bondade e na maldade. Você aceita casar comigo? E aí? Uhum. Aceito. Aceito? Eu acreditava sinceramente que essa mulher poderia ser uma mulher muito inteligente e dizer não, é claro que não. Aceitou. É, infelizmente, né? A gente tem coisa que eu queria muito poder dizer, mas não pode, porque é um noticiário são seis horas e tal, a gente não pode. Vamos nos conter, né? Olha só, seis horas e vinte e oito minutos. A gente vai agora com imagens ao vivo lá da Bolevar Álvaro Mais. A gente vai passar o bloco rapidinho, mas a gente volta na sequência com mais seis horas de notícias para você. Vamos lá, a gente vai depois dessa e volta daqui a pouquinho. Eu vou beber uma água, viu, Juliano? Seis e vinte e oito. Sai daí. Tchau, tchau.